Ele está perto de completar 60 anos de idade, 42 deles dedicados ao futebol. Estou falando de Jair Pacheco Duarte, mais conhecido como Didi Duarte. O ex-meia-esquerda que atuou por grandes clubes do Brasil como portugueses de desportos e atlético paranaense fez história, também no futebol portuguar, como atleta e técnico, função que ainda exerce até hoje. Ele é o nosso personagem da vez no quadro Eternamente Ídolo. E como não poderia ser diferente, o convidamos para um bate-papo no palco onde conquistou as maiores glórias da carreira, o Estádio Machadão. Aqui começou em 80, quando eu cheguei aqui, eu estava vindo do esporte, depois de ter passado pelo Náutico. E era uma situação que eu tinha que me definir com relação ao Nordeste. E eu achei que aqui seria o local. Não sei, deu na minha cabeça, eu fui bem tratado. Intuição. É, aquela coisa de intuição. E aí a gente veio para cá, inclusive a minha mulher na época nem sabia. Joguei os primeiros três meses aqui, o ano seguinte, aí voltamos, trouxe a família para cá. A gente foi bicampeão em 80, depois em 81 tricampeão e tetra em 82. A gente teve uma dessa época, não sei se em 81 nós fomos campeões invictos, mas foi uma competição muito boa. E aí depois vem aquela história do cansaço a nível de torcedor, querem novos atletas. E eu estava com intenções de parar. Aí veio uma proposta do Flávio Ribeiro, o pessoal do Ribeiro lá, e ia fazer um time no Alecrim. E eu achei assim uma dúvida muito grande, né? Porque o Alecrim até então fazia 18 anos que não era campeão. E eu podia ter parado no América, que foi um time que foi campeão, a gente o tempo todo. Mas ele, a proposta dele foi uma proposta boa e inteligente de trazer jogadores que já tinham sido campeões em outros locais. E foi bom, foi bom. A gente foi campeão. 85 e 86. 85 e 86, né? O time repetiu. E o Alecrim já tinha um tempão sem título. Isso, era. Desde 68 o último título. E de Duarte tem na carreira outro fato marcante. Ele é o autor do gol mais rápido da história do futebol potiguar, ocorrido há exatos 30 anos. Tem algumas pessoas que no início, até para exagerar, colocaram 3 segundos. Mas uma outra oportunidade, eu vim para cá, não dava esses 3 segundos, era mais. Ele chegava aos 4 segundos. Mas eu diferenci 3 para 4 segundos. É, mas é assim. Mas teve outras pessoas aí que falaram de 6 segundos. Não, mas ele teve, é isso aí, aos 4 segundos. Porque depois, quem foi fazer um gol também... Porque no Brasil não tinha sido feito um gol rápido assim. Foi Fred, quando estava ainda, numa Copa São Paulo. O gol foi exatamente no dia 15 de abril de 1981. Além dessa marca, dos 5 títulos, potiguares como jogador. E depois de trabalhar como técnico, montando bons times pelo Nordeste, como o Central de Caruaru e o Náutico de Recife, no ano 2000, veio a consagração como professor. Eu sou campeão pelo ABC em 2000 e ainda hoje trabalha como técnico. Hoje, como um professor de fato, formando jogadores. É, formando, é. Eu sou campeão em 2000 pelos profissionais, mas hoje sou todo no ABC como formador da base, formando futuros jogadores. Mesmo quando eu estava no Alecrim, eu já me preocupava com a formação. Mesmo quando eu estava jogando no Náutico, começou isso no Náutico. Eu lembro muito bem que a gente saiu de uma viagem, uma excursão para a Arábia Saudita, e nós levamos 9 atletas. E eu me propus ajudar, levar os meninos. E com certeza esses meninos vieram e diminuiu uma folha de pagamento absurda que o Náutico tinha e que não havia retorno. Como arcar, né? Retorno. E esses jogadores vieram e tiveram um retorno fantástico. Não tenha sido os 9, mas foram 6 atletas que continuaram a sua vida, a sua carreira belíssima. E foi indo. Quando eu tive essa chance, depois que eu saí do Alecrim, de ir para o ABC, e foi exatamente em 2000, talvez tenha sido a única vez que a gente tenha feito um time realmente forte. Foi em 2000. O professor Ferdiano tinha saído, ido para o Fortaleza, e eu ainda sentia que precisava de mais uns 4 ou 5 jogadores. E Judas Sadeu me deu esses 4 ou 5 jogadores. Aqueles que eu pedi, ele me deu. A gente foi campeão, foi campeão ganhando os dois turnos, e ainda tivemos, assim, eu fiquei muito feliz, porque até hoje é lembrado que a Copa do Brasil, ela se estendeu mais. Nós fomos até... O ABC foi eliminado invicto. Invicto, é. Nós tivemos 4 vitórias e 4 empates. Nós saímos em 2 empates, com Palmeiras aqui dentro. De Filipão, né? De Filipão, isso, na época. 3x3 aqui, e 1x1 lá dentro do Parque Antártico. São várias as histórias de Didi Duarte pelo nosso futebol. Gaúcho de nascimento, mas potiguar por adoção, desde que veio jogar aqui, se mudou de vez para Natal. Hoje é o responsável pelas divisões de base do ABC e honra o título de professor. Eu já tinha desanimado, sabe? Desistido de trabalhar na formação, porque é um desgaste muito grande. Você capta informações preciosas, você traz para cá e as pessoas continuam não te acreditando. Aí quem sou eu para mudar a cabeça das pessoas? Eu até sempre disse assim, se eu pudesse ter um time meu, talvez eu teria mais sucesso em relação a usar um pouco mais os atletas da base, né? Mas isso aí é uma utopia. Não adianta, muitas vezes, a tua própria torcida não te dar essa condição, porque há uma exigência muito grande. Mas vamos deixar esse aproveitamento de lado. Você hoje precisa trazer fundos de investimento para dentro do profissionalismo. Então, meu conceito hoje é sobre a formação e a educação e o homem. Prepará-lo exatamente para estar correspondendo diante da parte técnica e dentro daquela parte educacional. A formação do homem. Você precisa ter isso aí. Eu considero isso, hoje, o passo mais importante e fundamental para isso. Eu queria agradecer. Não conhecia o senhor pessoalmente, conhecia só de vê-lo e ouvi-lo. Mas foi um prazer conversar e mostrar um pouco da carreira, resumidamente, essa carreira de 40 anos de futebol a quem nos assiste no Esporte em Pauta, no nosso quadro Eternamente Ítido. Mandar um abraço até para o Edmo, né? Aquele galego me ajudou muito no Alecrim, senão talvez eu não tivesse jogado. Ele vai comentar agora a matéria. Pronto. Um abraço a ele. Ele vai receber esse abraço. Até mais, pessoal. Legenda Adriana Zanotto